A tabela de porcentagem para o realinhamento salarial já será aplicada no próximo mês. Membros de carreira da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e agentes penitenciários receberão reajustes imediatos entre 5% e 19,5%. A medida provisória foi fechada após uma série de negociações entre representantes das categorias e governo que vai reorganizar os custos para garantir o cumprimento da medida. Foi uma recomposição discutida com as categorias, com as representações que foi muito bem trabalhada tecnicamente no governo e o governador Flavio Dino vai inclusive determinar alguns cortes para poder fazer essa recomposição salarial dos servidores da área de segurança. Em 2015, os servidores terão aumentos superiores aos índices da inflação garantindo impacto real nas finanças de 17.091 servidores ativos e inativos. Os militares já lutam pela reposição de perdas há anos e acreditam que para o primeiro ano de governo o realinhamento condiz com a previsão orçamentária de 2015. Nós entendemos que para esse primeiro ano a gente já está bem perto do que seria razoável para a categoria. No entanto, como a proposta do governo foi de quatro anos, as associações se reuniram e entendem que essa discussão precisa ser aprofundada. O realinhamento salarial dos servidores da segurança pública deve chegar a 88% até 2018. Mesmo com a medida provisória já encaminhada à Assembleia Legislativa, o governo não descarta novas negociações. Em nenhum momento impede que haja novas negociações por parte do governo e num cenário de melhoria econômica se possa novamente discutir. Não é algo fechado, mas por enquanto na nossa realidade atual foi o que foi possível ou quase impossível de ser feito. Não é algo fechado, mas por enquanto não é algo fechado.